Fala galera que tá no canal do Tribocortes, obrigado pela presença, não esquece de se inscrever, deixar o like, comenta aí, conteúdo de qualidade, um beijo de coração de vocês, tamo junto. Quem pega a janela aí? Eu, eu vou, eu vou. Será o que é esse mapa? Eu peço B. Tá, me dá pra não bome. Ou pega você, tanto faz. Caralho, mano. Entra o A, todo mundo A, todo mundo A, todo mundo A. Caralho, meu brother. Passa o CT1 já. Central, guys. B, T, não vou ficar ati, meia noite. Feliz 2021. Não, faltam. Faltam 7, 8. Mas é 2K já, né? Agora é aqui, ó. Porque não pode vazar a teta, né? Não pode vazar. Valeu, Batman! Porra! O que é isso, velho? Obrigado, meu irmão! Deus te abençoe, te dê em dobro, tudo que você tá ajudando aí o canal. Obrigado mesmo, de coração. Caralho, velho! Que que é isso? Não sei onde você mora, quem é você, mas, velho, que Deus abençoe muito você. Que você possa ajudar as pessoas. Que você tenha muita saúde. Obrigado, velho! Obrigado, velho! Piolho, valeu, Piolho! Valeu, Lucão! Ô, galera, foi mal, velho! O BT tá pausado, fica em paz. Eles tão deixando a gente sonhar! Tavares! Obrigado, Tavares! Não se pode ter tudo. Eu não posso mostrar a teta, senão eu tomo ban, velho! Eu não posso mostrar a teta, velho! Caralho, obrigado, velho! Eu não acredito, não, velho! Dois meus subs, velho! Tá acabando o AIBT? Estou indo jantar. Vamos? Obrigado, velho! Obrigado mesmo! Eu quero a teta vazando. Nem vem, não! Mostra essa teta pra nós, seu sapato! 2021! Teruia, obrigado também pelos cinco subs! Obrigado, Ipsom Teruia! Sempre ajudando o canal, o Batman! Caralho, velho! Obrigado, velho! Mano, só posso... Nossa! Que Deus te abençoe, velho! Só isso, velho! Obrigado, velho! Obrigado! Eles tão deixando a gente sonhar! Eu tô base kid! Faz 4k aqui também! Lavei não, velho! Pior que eu não lavei não, velho! Alguém dropa alguma coisa aí, é isso! Eu dropa o sub! Pode ser! Dropa lá, por favor! Um subzinho! Vê tem se vai querer ficar... Eu vou pra liga, eu vou pra liga! Beleza, beleza! Vou, malotová! Pode deixar que eu mola! Pode deixar que eu mola, velho! Caralho, velho! Ai, guys! Pode subir, não, velho! Obrigado, viu, velho! Não vi nada, guardi! Vai, não! Vai, espanha! Eu digo! Danouco! Aproveita que o botijão tá sem a calma! Passe teu nome! O gordola ficou louco! Salve, Irma Ozil! Salve, chat! Passando aqui só para agradecer todos vocês que fizeram do meu ano melhor, principalmente você, seu comédia! Tu merece tudo isso que está acontecendo na sua vida, você é incrível, mano! Larga logo esse trampo! Menor que três, menor que três gramas! Três? Abaixa o Mickey e o Neymar estão na live! Foi mal, galera! É... A gente quer chorar junto! Obrigado a todo mundo que... Todo mundo que colou na live, desculpa! Sério! Obrigado a todo mundo que... Colou na live ao longo do ano que... Que deu um RT para ajudar a live quando a live tinha... Toma que eu tá, te amo, garotinho! Quando a live tinha 20 pessoas... Eles estão deixando a gente sonhar! Esse ano ele foi... Ele foi muito difícil... Nós te amamos, gordola! Esse ano ele foi muito difícil para mim, esse ano... Sucesso inhumano menor que três... Eles estão deixando a gente sonhar! Obrigado, véi! Obrigado a todo mundo de coração! Obrigado a todo mundo de coração! Eu... Eu não sei como agradecer... O carinho de vocês... Jora não beber de mamamos... Eu não sei como agradecer... Tudo que vocês fizeram por mim, mas... Vocês mudaram... Eles estão deixando a gente sonhar! Eles estão deixando a gente sonhar! Nós te amamos, garotinho TMJ menor que três... Eles estão deixando a gente sonhar! Eles estão deixando a gente sonhar! Obrigado, galera! Obrigado, obrigado mesmo! Eu só tenho que agradecer... Eu... B... T... Nós amamos! Eles estão deixando a gente sonhar! Meu lindão, cê merece tudo isso e muito mais! Um beijo pra você, meu amorazo! Cês não entendem... O que cês não entendem... É que tipo... Te admiro muito! Tudo de bom! Te amo, garotinho! Obrigado! O que cês não entendem... É que às vezes vocês falam pra mim que... Ah, BT! Valeu por você... Fazer a live! Valeu por você me fazer companhia! Mas... É eu que tenho que agradecer, tá ligado? Você merece tudo de bom! Você merece todo sucesso! É eu que... É vocês que me tiraram do ruim! É vocês que me tiraram do ruim! É vocês, meu filho! Eu te agradeço! Eu te agradeço! vocês eu vou chorar mais não vou chorar mais não pode ficar tranquilo obrigado obrigado Neymar tava no chat tá estourado primo caralho que God se for verdade God muito God eles tão deixando a gente sonhar eu vou jogar galera não vou chorar mais não